O que te move é o rap tomando de assalto mesmo sem cortar Não basta mentir agora, porque eles nos perseguem Pelo cheiro da marola, pela fumaça do black Eu quero ver, eu quero ver Boa noite aldeia, primeira vez colana E agora? Chega na mão Chegou na rima mandou, não cê sabe né tio? Você tá aqui, só que hoje já mete o fogo nesse pavio Não entendeu, é quatro elementos pilares do hip hop O fogo é cheiro, espírito de papadoc Não vem falar de barril aqui no improvisado Até porque a pólvora hoje explode para o seu lado Vou mandar na cena, aqui repercutiu Porque na batalha mano talento ninguém aqui viu Cala a boca moleque que cê não manda o free Quer pagar de dinamite, mas nunca ouviu de nadir Na moral, esse é o meu shade Maluco eu te bato, e jogo a sua carcaça na parede Cê quer zoar meu bugo, parceiro tá puro frio Aí, é shade, mas na sua mente fica sombrio Se ligou, o bagulho é sério, causa alucinação Cê bate de frente, pegou no shade, agora meu mano cê bom vacilão Cê quer falar de pólvora na rima, aqui é bomba Nagasaki, festinha de festa junina É tipo que Stalin, sua rima não está aqui Por isso Menezes mata os dois MC que está aqui Aê, por isso que no verso eu levo até o fim Minha rima não é Stalin, eu te torturo No caso eu sou Stalin Aê, você não conhece seu idiota Por isso que no verso mano na cena Eu apresento sua derrota Cala a boca que aqui não é brincadeira Não tortura só ele, com essa rima bosta Tortura a plateia inteira Mas na moral, Maluco falou de granada E é comum, a única granada é o seu bumbum Cê fala de bomba, aí meu mano disciplina Na sua mente não dá pra plantar conhecimento É radiação igual Hiroshima Não planta nada na levada Por isso, vou seguindo parceiro fazendo rima estruturada E aí família, vamos pra votação Menezes e Bold, quem gostou das rimas dos mano faz barulho Aê Shade e Ale, quem gostou das rimas dos mano faz barulho Aê Bold e Menezes levou o primeiro round E os mano recomeça Eu quero ver, quero ver Aê 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 tio Aê 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 Eu vou seguindo agora, o freestyle é muita treta Tava falando de bomba Mais dois mistos, é só suas duas tretas Aê, se ligou? O bagulho que é sério Eu vou seguindo agora, freestyle que eu tenho critério Cala a boca, mano, aqui ficou no quase Não fala de teta Farol aceso e atropelou a base Fazer um tiro, por isso não encaixa na realidade Não quero te torturar, só mudar sua mentalidade Aê Por isso que minha rima chega e escancara Eu atropelo você, então me chame de trem bala Aê Vou chegando Aqui na sessão Eu sou trem bala que hoje perfura Meu coração A boca que eu chego na improvisação Minha teta é míssil E a sua mina é um canhão Vai vendo Mano que é um pote no freestyle Madana no style E vocês são fazedores Aê mano, o bagulho, eu sou cruel Eu tenho mina Mas se você tiver, sobe nela Ela vira um papel Sabe por quê? O bagulho aqui se apanha Cê sobe na mina, mas só esmaga ela com a banha Cala a boca, mano, seu freestyle é que heresia Vira papel pra ela Eu faço a melhor das poesias Tá vendo, tio? Olha que faze Troca minhas letras com minhas canetas Amar o punho É só na rima, não causa treta A vovôzona foi comer a mina sem caô Ela foi dar pra ele Mas o pinto não encontrou Aê Tô chegando aqui no frio A vovôzona veio procurar o Norbert A mina não encontrou meu pinto no clima da hora E o som pinto nunca encontrou uma mina Boa, 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 E aí família, vamos pra votação aí caralho Cê é louco, cachorreira Barulho pra quem gostou das rimas do Shady e do Alain Barulho pra rima do Menezes e do Gold E aí Shady e Menezes passou a cachorrada